Medjugorje, a pandemia cessará e os segredos virão à tona. Converta-se! A pandemia cessará e os segredos virão à tona. Essa será uma leitura de uma reportagem do site papaboyes.org. Meus irmãos, existe uma afirmação que surpreende as de Manette. Manette é um escritor bastante conhecido, onde ele já escreveu alguns livros sobre a espiritualidade de Medjugorje. Ele nasceu em 3 de abril de 73, hoje ele está com 48 anos. Ele nasceu em casa de Montferrat, na Itália. E ele escreveu os livros, Segundo o Tempo do Segredo, Primeiro Segredo de Medjugorje, que são os mais vendidos. Manette foi esse senhor que você viu aí na sua tela. E a reportagem do Papaboyes, meus irmãos, diz o seguinte. Uma reflexão sobre o YouTube de Diego Manette, que é o autor conhecido de livros interessantes sobre Medjugorje. Tem despertado muita curiosidade e atenção entre aqueles que acompanham os acontecimentos da cidade da Rainha da Paz, que é Medjugorje. O autor Manette, ele afirma que, no fim da pandemia, será o momento de os segredos se tornarem realidade. Existe para acreditar? Obviamente, as impressões e opiniões são pessoais. Não é nada afirmativo. E é preciso muita fé para saber o que pode acontecer. Manette diz o seguinte. Abre aspas. Eu experimentei em primeira mão o que é Medjugorje. Eu experimentei isso. Fecha aspas. Em uma das entrevistas lançadas nos últimos anos. Ele diz o seguinte. Abre aspas. Para mim, experimentar foi decisivo, porque por muitos anos estudei o fenômeno de Medjugorje. De longe. E percebi que não poderia chegar a um julgamento que considerasse válido, pelo menos para minha pessoa. Tive que ir ao local pessoalmente há cerca de 10 anos. E pelo que vi, posso dizer, respeitando plenamente o julgamento da igreja e sua prudência. Pessoalmente acredito que as aparições são autênticas, diz Manette. E através de Medjugorje, Nossa Senhora representou um ponto de viragem central para a minha vida. Manette escreveu um livro no qual fala dos segredos de Medjugorje, intitulado Os Segredos de Medjugorje. A Rainha da Paz revela o futuro do mundo. O que você pode nos contar sobre os segredos de Medjugorje? E Tom Manette responde, Quando nos primeiros anos, ainda adolescente, abordei os fenômenos de Medjugorje, o elemento que mais me intrigou foram os segredos. O estranho é que todos aqueles que estavam ligados a Medjugorje, quando se tratava de segredos, imediatamente mudaram de assunto. Isso me deixou um pouco perplexo. Então, indo para Medjugorje, percebi que o convite à oração, à conversão, é tão forte que o que realmente importa é outra coisa. Não é suficiente estar interessado em segredos por curiosidade, mas antes de tudo, precisamos desejar a conversão do coração. E isso não significa que os segredos sejam desprezíveis, começando a escrever livros com o Padre Lívio. Eu tive a sorte, por meio de sua preparação e sua experiência de fé e sua ligação com Medjugorje, de penetrar mais de perto neste elemento e percebi de que é uma forma secundária. Hoje, falar de segredos significa falar de profecias. Veja o que o autor Manette, Diego Manette, ele fala. Falar de segredos é falar de profecia. Pois, se trata de um termo comum na literatura bíblica e místico cristã, ou seja, falar de um elemento que nos questiona de perto e nos chama a nos questionar sobre como será o futuro. Antes de nos perguntarmos sobre o futuro do mundo, porém devemos nos perguntar sobre o futuro de nossa vida e por isso o Evangelho basta para nos dar conta e nos lembrar que ninguém pode acrescentar uma hora à sua vida. A primeira pergunta que tenho a me fazer é Como estou vivendo o meu dia hoje? Pode ser o decisivo. Nossa Senhora frequentemente recordou essa perspectiva evangélica, dizendo a Medjugorje para não nos questionar muito sobre os segredos e para ler o Evangelho, porque há todas as respostas e também afirmando que Aqueles que rezam não têm medo do futuro, diz Diego Manetti. Nossa Senhora ainda disse Com os segredos que pretendo realizar aqui, quero cumprir o que comecei em Fátima. Nossa Senhora em Medjugorje, ela disse O que iniciei em Fátima, concluirei em Medjugorje. Isso é uma frase fantástica de Nossa Senhora Rainha da Paz. Estudando essas mensagens, diz o Diego Manetti, em particular sobre os segredos, com o Padre Lívio, vimos que há um elemento central em todo o fenômeno das aparições. Lembrando, meus irmãos, que isso se trata de uma opinião pessoal do autor Diego Manetti. Ele já escreveu vários livros sobre a espiritualidade de Medjugorje. Os mais vendidos foram aqueles dois primeiros que eu citei no início do vídeo. E a gente já sabe, meus queridos irmãos e irmãs aqui do canal, que muita gente ainda não sabe sobre esse segredo de Medjugorje. Por isso, que Nossa Senhora em uma de suas mensagens, ela disse que muitos dos seus irmãos, ou seja, nossos irmãos em Cristo, vão arrancar os cabelos. um vai amaldiçoar o outro porque viveu uma vida sem Deus quando os segredos acontecerem. O que Nossa Senhora está dizendo isso? Será tarde demais para a conversão de muitas pessoas. Muita gente vai se converter, mas será tarde porque não teve tempo. Então vai ser uma surpresa, vai ser todo mundo pego de surpresa, vai ser algo assim indescritível. Os três primeiros segredos, como a gente já sabe, são sinais. Vai ser um tempo que Deus vai dar à humanidade para que a humanidade se volte, se converta e abra seu coração a Deus. Porque do quarto segredo, meus irmãos em diante, já pode ser considerado segredos gravíssimos. A gente ainda não sabe do que se trata. E a vidente Miriana ela já disse em vários depoimentos, várias palestras, que ela disse que o décimo segredo é o pior de todos. E ainda ela disse assim que Nossa Senhora mostrou o primeiro segredo e a terra estava desolada. E havia uma grande confusão em uma região do mundo porque vai ser uma tribulação. Todo mundo vai passar por essa tribulação. Mas o que nos conforta, pelo menos aqui no Brasil, é que a vidente Vizca Ivankovic ela falou, né, um peregrino em Medjugorje perguntou a vidente Vizca, né, se o pior aconteceria no Brasil. Então a vidente Vizca Ivankovic ela tranquilizou o peregrino diante daquela pergunta, né, ela disse o pior não acontecerá no Brasil. mas não vai deixar de acontecer os segredos também porque vai afetar o mundo inteiro, né, e a gente ainda não sabe do que se trata esses segredos. Muitos estudiosos que estudam os fenômenos de Medjugorje falam que cada vidente tem um segredo diferente. Cada vidente tem... Os segredos de um vidente para o outro são diferentes, dizem os estudiosos, né. Então assim, a gente precisa preparar o nosso coração, preparar a nossa alma, né. A gente precisa também compartilhar os vídeos que se tratam sobre os segredos de Medjugorje, né, para a família, para os amigos do trabalho, da faculdade, para que eles prestem atenção, né, sobre o futuro do mundo, né, que a verdade é essa, porque o futuro do mundo é o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora que vai acontecer com o segredo de Medjugorje. E a gente precisa se preparar e preparar também os nossos irmãos para essa grande graça, né, porque o triunfo do Imaculado de Nossa Senhora é uma grande graça de Deus. É uma bênção, né, Então, assim, a gente precisa se preparar, né, com com tudo que a gente já está fazendo hoje, né, indo para a missa, se confessando, rezando diariamente o texto, né, lendo a Bíblia, fazendo os nossos jejuns, né, e levando uma vida santa, uma vida com Jesus Cristo, né. Todos nós sabemos que somos pecadores, mas a gente tem que se esforçar, meus irmãos, né, porque Jesus conhece o nosso coração, não é isso? Então, fica aí esse vídeo para não prolongar muito, mas eu espero que você curta, compartilhe e comente aqui no canal para que o YouTube possa divulgar também esse vídeo para muitos irmãos e irmãs nossos que ainda não conhecem os segredos de Medjugorje e que precisa conhecer para se atinar sobre esse fenômeno que é conhecido sobre Medjugorje, né. E a gente precisa levar as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz, que Nossa Senhora já está há mais de 40 anos, fez em 24 de junho do ano passado 40 anos as aparições de Nossa Senhora. Agora, esse ano do dia 18 de março vai ter a aparição extraordinária a vidente Miriana Dragicevic Sodo, né. E a gente não sabe qual é a mensagem que Nossa Senhora vai dar para a vidente. A gente fica naquela expectativa e a gente vê, meus irmãos, diariamente nos noticiários que as coisas por aí, pelo mundo afora, não estão boas. não estão boas. Vocês precisam, né, voltar-se totalmente a Deus. Levar uma vida de santidade, uma vida junto com Nossa Senhora Rainha da Paz, a Nossa Mãe Santispa. Ler as mensagens de Nossa Senhora e divulgar o máximo possível para outras pessoas saberem do que é que vai acontecer após o triunfo, aliás, com o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Né, Nossa Senhora já alertou em Medjugorje, o que iniciei em Fátima, terminarei em Medjugorje. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Reze, reze por mim que eu rezo por vocês e estamos sempre em comunhão na oração, né, em comunhão com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te dê a paz, te dê o amor, né, o dom do silêncio, da caridade, da misericórdia, da mansidão, os dons celestiais, né, pra que você possa ter um ano de 2022 bem, né, muita prosperidade pra todos vocês, tá certo? Comente aqui no canal o que foi que você achou sobre a opinião de Diego Manetti, esse autor que já escreveu vários livros sobre a espiritualidade de Medjugorje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, não se esqueça de assistir o anúncio para ajudar aqui o canal. Um grande abraço. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. echa de ter liberdade e notificações. E Deus te abençoe e